Atenção, portas em movimento. Próxima estação. Central do Brasil. Próxima estação. Central do Brasil. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Tchau. 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 policial. Tchau. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau. Linha B. Tchau, tchau. Pessoal. Passajeros da estação Madureira. Chegará trem expressa... O Brasil... na plataforma 3... linha E.... em aproximadamente 11 minutos. Passagens em Madureira Station, em cerca de 11 minutos. A gente vai chegar no Express Train 2, Central do Brasil Station, em Plataform 3, Track E. Passaginhos, entre 10 e 15 horas, trens expressos para Jacuí, Santa Cruz, realizam parada na estação, senhor Patreira. Passaginhos, entre 10 e 15 horas, trens expressos para Jacuí. Passaginhos, entre 10 e 15 horas, trens expressos para Jacuí, Santa Cruz, realizam parada na estação, senhor Patreira. Passaginhos, entre 10 e 15 horas, trens expressos para Jacuí, Santa Cruz, realizam parada na estação, senhor Patreira. Passagnos exclusivos em Madureira é uma questão de respeito. Como 2 técnicas são juntas, como 1,1,3 e o 8,6,3. O carro feminino mais distante do maquinista é o Cataleral pela Aconvenimenta da Lei. Por favor, colazione. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL